Meus amigos, meus internautas aqui, tem um rapaz, como é o seu nome? Ficado Quer dizer que arrombaram a tua loja, Fergato? Arrombaram, arrombaram película, capa Película, capa, foi? É, celular As coisinhas que você conseguiu aí com dificuldade, né? É Quando você chegou aí estava tudo virado? Quando eu cheguei, uma mesinha me ligou, me avisando Chegou uma senha e me avisou que tinha arrombado aqui Quebrou aqui essa parte aqui da tua loja, não foi? Isso aqui foi a entrada de entrada por aqui, não foi? Foi E as câmeras pegaram no momento exato aí, né? Cama dali É E aí o prejuízo foi de quanto, mais ou menos, rapaz? Foi mais ou menos do ali, não foi muito Não é muito o que, rapaz? Você que é trabalhador, que dá uma luta retarda aí, não é muito o que, rapaz? Dois mil é dinheiro É E a polícia teve aqui e tudo? Teve, teve Tem alguma informação, alguma coisa? Não Não, olha os caras de fora Tudo de fora Algum não, não tem um que não Um quase que é daqui que estava descontendo É Mas a polícia está aí, né? Pesquisando, reviraram sua loja e bagunçaram toda aí? Foi Bagunçaram loja toda? Foi Bagunçaram Que coisa, rapaz Você é daqui mesmo, mora aqui em Santo Antônio? Moro aqui mesmo Seu nome é? Ricardo Ricardo de quê? Do Santos, senhor Você é casado, Ricardo? Estou Sustenta aqui, na sua lojinha, né? É Ganha seu dinheiro aqui do seu sustento É Pois é, que Deus te dê em dobro aí Deus vai renovar suas forças aí Pra você ter suas coisas de volta Com fé em Deus, viu, Ricardo? Falou Deus abençoe grandemente, Ricardo Está aqui A loja que foi arrombada No momento exato que os marginais adentraram a loja E quebraram aqui, ó Quebraram aqui Essa porta de aço, né? Uma porta de aço que já está meio até que enferrujado Já tem que trocar essa porta, viu? Pra você Trocar essa porta Porque a porta desse jeito, meu amigo O negócio é sério Pois é E até arrombaram aqui a lateral da porta, né? Os marginais adentraram a loja e roubaram Aqui o material do rapaz aqui, né? Essa loja de celular Essa loja de celular que fica aqui em Santo Antônio